Dando continuidade, aí vem a introdução do TCC. Opa, Luiz, seja bem-vindo, boa tarde. A introdução do TCC. A introdução do TCC, para quem está analisando, primeiro vem a capa, os elementos pré-textuais e tal, e sumário, depois do sumário, vem a introdução. Então, para o leitor, é uma das primeiras coisas que ele vai ler. Para o escritor, eu, isso é uma particularidade. Muitos outros professores discordam, e aí é uma questão particular, mas eu costumo escrever a introdução depois que eu escrevo os resultados finais, não a conclusão, os resultados, a discussão. Geralmente, eu, quando vou escrever algum trabalho, algum artigo, eu até faço um rascunho da introdução, porque a introdução é muito parecida com o projeto. A introdução é muito parecida com o projeto. Os elementos do projeto, eles são transportados para a introdução dentro de uma redação, obviamente. Então, geralmente, eu coloco ali os tópicos do que eu vou escrever, escrevo a fundamentação teórica, a metodologia, apresento, analiso, discuto, resultados, e aí, depois que eu faço isso, escrevo a conclusão, ou eu escrevo a introdução. Aí depende do meu bom humor, não é uma questão de método, não é uma questão de técnica, mas é uma forma de se organizar, cada um se organiza de uma maneira. Por que eu gosto de escrever a introdução por último? Porque está tudo na minha cabeça, está mais claro, eu já passei pela teoria, eu já passei, eu já peguei o projeto, já coloquei ali a teoria, então, aí eu vou escrever a introdução. A introdução do seu trabalho é a abertura. Por ser uma abertura, então, ela precisa ser bem escrita, precisa ser uma escrita agradável, atraente, porque é o primeiro contato que o leitor vai ter. Então, você não vai sair metendo um monte de citação na introdução, você vai apresentar o seu trabalho, você vai apresentar, falar sobre o que ele se trata, então, a gente faz uso do projeto de pesquisa, que eu já coloquei aqui, falar sobre o que se trata, peraí, deixa eu só eliminar isso daqui. Então, a quantidade de páginas da introdução vai depender da complexidade do trabalho, você pode ter uma introdução de 10 páginas? Pode. Se o seu TCC, a sua dissertação tiver lá 100, 150, 200 páginas, pode, você pode ter 10 páginas de introdução. Agora, se o seu TCC tem 40 páginas de texto, então, uma introdução de duas páginas está excelente, tá? Então, não vai fazer uma introdução de 20 páginas para um TCC de 40, tá? Você não pode fazer isso. Tem que ter uma organização ali. Então, um TCC de 30, 40 páginas, duas, três páginas de introdução está excelente. Você não vai enrolar, você vai explicar o que tem no seu trabalho. Bom, procure fazer uma boa descrição do tema, explicando do que se trata o seu trabalho, logo na introdução do TCC, sem dúvida. Você vai descrever, você vai apresentar o seu tema para o leitor. Não faça citações curtas ou longas, nem diretas, nem indiretas. Você pode apresentar esses autores, mas não, agora que eu vi aqui, até foi o comentário aqui do professor Osvaldo, do Pijão, você pode fazer a introdução na citação. Pô, você pode fazer citação na introdução, não é recomendável, não faça. Edilene diz o seguinte, irei apresentar no meu TCC dia 29, opa, espero passar e tirar uma nota muito boa, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Faça esse checklist no seu trabalho, e sem dúvida você vai fazer uma excelente apresentação. Então, não faça citações, procure escrever em terceira pessoa, então não escreva em primeira, eu fiz, eu levantei, eu analisei, por quê? Porque esse trabalho, no mínimo, é em dupla. Você e seu orientador. Então, ou você escreve, nós observamos, ou você escreve, foi observado, ou você escreve em segunda pessoa, no plural, ou em terceira pessoa. Mas jamais em primeira, porque você não está fazendo o seu trabalho sozinho, você está fazendo ele com o seu orientador, tudo bem? Isso vale para o seu trabalho inteiro, não só para a introdução. Apresente e discute, e discuta o problema da sua pesquisa, então você vai colocar ali um ou dois parágrafos, ou três, qual é o problema que você está analisando, então toda pesquisa tem um problema, você já colocou esse problema no seu projeto, e na introdução você vai apresentar e vai discutir, esse problema que você está pesquisando. E a sua motivação? O que lhe motivou a escolher esse tema para o seu TCC? A motivação e o problema, geralmente eles estão juntos, porque o que nos motiva a pesquisar alguma coisa, é justamente o problema que deu origem à nossa pesquisa. Apresenta e discuta os objetivos geral e específicos na introdução do seu TCC, no projeto nós colocamos isso em tópico, não é? Então, objetivo geral, compreender quais são os problemas, etc, etc. Objetivos específicos, analisar, comparar, descrever, pesquisar, interpretar, então nós colocamos em tópico. Na introdução, nós vamos colocar em formato de texto. Você pode separar até por ponto e vírgula os objetivos específicos, mas você vai apresentar e discutir esses objetivos específicos na introdução do seu trabalho. Quais são os principais conceitos que o seu trabalho apresenta? Então, não faça em forma de lista, é tudo uma... É tudo em texto corrido, né? É tudo texto argumentativo em que você está explicando. Então, quais são os principais trabalhos, os principais conceitos que o seu trabalho vai descrever? Então, por exemplo, se eu pegar a minha dissertação de mestrada, da minha tese de doutorado. Eu trabalhei com neotectônica, então eu expliquei o que é neotectônica, eu trabalhei com paleossismologia, eu trabalhei com fluviomorfometria, então todos esses conceitos que fizeram parte do meu trabalho, eu expliquei para que o leitor soubesse o que são esses conceitos, para que quando ele estivesse lendo o trabalho, eu não precisaria estar repetindo esses conceitos. Bom, apresente e organize as hipóteses do seu trabalho, então quais são as hipóteses, lembra do projeto de pesquisa? Então, isso você está explicando. Quais são as hipóteses, qual é a justificativa, a relevância social e acadêmica, eu acabei de falar que isso vai na conclusão também, e discuta rapidamente a metodologia da pesquisa, você vai ter um capítulo só para a metodologia da pesquisa, mas apresente este trabalho, fez uso da pesquisa quantitativa, qualitativa, é uma pesquisa descritiva, é uma pesquisa analítica, qual é a metodologia da sua pesquisa, e aqui, o 13, apresente ao leitor o que será encontrado no seu TCC. Então, para isso, o primeiro capítulo trata sobre os conceitos gerais, o segundo capítulo faz a revisão da literatura numa perspectiva histórica, o quarto capítulo apresenta a metodologia em que se discute os procedimentos teóricos, metodológicos, o quinto capítulo traz a análise sobre os resultados, a apresentação de gráficos, mapas, tabelas, por fim, a conclusão, apresente o desfecho desse trabalho, sugerindo novas possibilidades de pesquisa. Então, o que o leitor vai encontrar no decorrer do seu trabalho? o que o leitor vai encontrar no decorrer do seu trabalho? no decorrer do seu trabalho? o que o leitor vai encontrar no decorrer do seu trabalho? o leitor vai encontrar